Atenção, equipe de reportagem a favor. Boa noite para você. A polícia prendeu hoje na zona norte de Manaus um homem que aplicava golpes com falsos depósitos bancários. Ele enganou mais de 30 pessoas. A polícia encontrou Tony Gray da Silva Ferreira na casa onde morava, no bairro Novo Israel. Ele foi preso nesta quinta-feira, acusado de estelionato. O acusado entrava em contato com pessoas que anunciavam vendas em jornais, principalmente de televisões de LCD e também notebooks. Ele acertava o pagamento dos produtos mediante depósito na conta dos vendedores. Mas o que ele fazia era colocar o envelope vazio nos caixas eletrônicos para conseguir o recibo da operação. Depois disso, entregava esse comprovante às vítimas, que também davam os produtos a ele, mas estavam com as contas zeradas. E ele também, além disso, ele aluga carro. Às vezes, depena o carro e abandona o carro no meio da rua. Ele aluga apartamentos mobiliados e, às vezes, retira os objetos e abandona o imóvel. Como também tem uma outra forma, ele abastece em postos de gasolina e deixa no posto de gasolina o documento daquele carro alugado. Com ele foram apreendidos vários televisores de LCD e um carro. Tony já tinha um mandado de prisão expedido pela justiça e mais de 15 boletins de ocorrência registrados contra ele. A suspeita é de que mais de 30 vítimas caíram no golpe de Tony. Os bancos e casas lotéricas de Manaus têm 15 dias úteis para informar a Comissão de Defesa do Consumidor, da Câmara de Vereadores, ao Ministério Público do Estado e ao PROCON sobre o tempo que precisam para se adequar às leis municipais, como a lei das filas e dos biombos, que não são respeitadas. Depois desse prazo, será firmado um termo de ajustamento de conduta entre as instituições bancárias e as autoridades. Essa decisão é resultado da audiência pública realizada hoje na Câmara de Manaus. No Dia Nacional do Desarmamento Infantil, crianças participam de programação no Centro Social Urbano do Parque 10, na zona centro-sul de Manaus. Alunos de 67 escolas das zonas sul e centro-sul se reuniram para pedir paz. As crianças participam do Dia Nacional do Desarmamento Infantil para tirar das mãos dos pequenos os brinquedos que fazem alusão à violência. O nosso objetivo é combater isso, trazendo a sensibilização aos pais, às próprias crianças, aos adultos também, de que esses brinquedos podem gerar esse tipo de violência nas crianças. Todos os brinquedos arrecadados têm o mesmo destino, serem destruídos por um rolo compressor. Durante o evento, as crianças mostravam mensagens pelo fim da violência, principalmente nas escolas, por conta da tragédia em Realengo, no Rio de Janeiro, quando estudantes foram mortos em salas de aula. E apesar da timidez, eles estavam com o texto na ponta da língua. Ouça bem esse segredo. Arma, mesma de brinquedos, as tais em perigo, violência e medos. É melhor evitar desde cedo. Arma de brinquedos não pode brincar. E na televisão não pode ver filme de violência. As armas são para policiais. Fiscais da Secretaria do Meio Ambiente de Manaus fizeram hoje uma operação para avaliar a cor da fumaça produzida por ônibus e caminhões aqui da capital. Foram vistoriados 113 veículos. 26 foram notificados porque estão em altos níveis de poluição. Os motoristas vão ter de pagar multa, que pode chegar a 16.600 reais. As empresas terão prazo de 20 dias para apresentar a defesa. O objetivo da operação é regularizar toda a frota de veículos a diesel, reduzindo os níveis de poluição do ar. Daqui a pouco, Feira do Peixe Popular abre domingo aqui em Manaus. E mais, o projeto quer ampliar vagas de estacionamento no centro da capital. Depois do intervalo. E mais, o projeto quer ampliar a fumaça produzida por ônibus e caminhões no centro da capital. E mais, o projeto quer ampliar a fumaça produzida por ônibus e caminhões no centro da capital. E mais, o projeto quer ampliar a fumaça produzida por ônibus e caminhões no centro da capital. E mais, o projeto quer ampliar a fumaça produzida por ônibus e caminhões no centro da capital.